Olá, turma! Estamos iniciando mais uma semana de atividades remotas com o nosso componente Projeto de Vida, tá certo? Para esta semana, nós iremos dar continuidade ao desenvolvimento das atividades referentes ao projeto Minha Terra tem História, em comemoração aos 106 anos de Itabaianinha, tá certo? Na semana passada, nós começamos a desenvolver o tema Minha Terra tem Empreendedores, isso faz parte da agenda de Projeto de Vida, em relação ao projeto Minha Terra tem História. Na aula anterior, então, nós começamos a entender um pouco sobre o que é ser empreendedor e, posteriormente, reconhecer ilustres exemplos que podem inspirar o nosso projeto de vida. Nós começamos a discutir o que vem a ser o comportamento empreendedor, não é isso? E também vocês começaram a colocar a mão na massa, investigando pessoas empreendedores aí na sua comunidade, não foi isso? Então, percebemos que temos em Itabaianinha filhos empreendedores que marcam, que marcaram e marcam a história do município e estão à frente do seu tempo, são pessoas inovadoras. Por isso, investigar sobre esses personagens e saber suas histórias podem inspirar nossas vidas e o nosso comportamento empreendedor. Mais uma vez, eu ressalto a importância do nosso tema, pois, investigando esses empreendedores, esses filhos de Itabaianinha, possuem comportamento empreendedor, suas histórias podem inspirar novas histórias, está certo? Conhecer a nossa história e a formação da nossa comunidade é um ponto indispensável para valorizar a nossa cultura e fortalecer a identidade social e cultural com o meio em que vivemos. Conhecendo a sua comunidade, você passa a valorizar histórias que muitas vezes não eram contadas, você começa a entender o seu passado e com essas informações buscar direcionar o seu futuro, está certo? Além de fortalecer, além de fortalecer a identidade sociocultural, a investigação sobre a história da nossa comunidade ajuda a valorizar as histórias e seus contadores, transformando lembranças em documentos e estes novos documentos ajudarão a entender os nossos comportamentos e desenhar o futuro. Percebam, quando vocês estiverem entrevistando as pessoas, o prazer que elas têm em contar as histórias, está certo? Elas se sentem valorizadas, elas se sentem valorizadas em relembrar e mostrar que suas lembranças têm uma importância para você que está investigando. Por isso, é importante trazer essas lembranças da memória e transformá-las em documentos para que elas permaneçam sendo contadas e valorizadas por gerações futuras, está certo? Dando continuidade aos nossos trabalhos, nós vamos lá para a nossa apostila, você que é do G1 e 100% remoto, vai estar recebendo ela na semana de 18 a 23 de outubro, e você que é do G2 vai estar com ela na semana de 25 a 29 de outubro, está certo? O reforço sobre Minha Terra Tem Empreendedores, está certo? Esse material vale tanto para o sexto como para o sétimo e também está sendo trabalhado pelas turmas do terceiro e quarto ano, está certo? Aqui é um pouco do que nós trabalhamos lá no nosso primeiro momento da aula. E agora nós vamos para a continuação da nossa atividade, investigando o tema. Após ter pesquisado sobre pessoas que ajudaram a construir a história da sua comunidade, responda o que mais chamou sua atenção ao conhecer as histórias dos empreendedores da sua comunidade? Na atividade da semana passada, nós investigamos sobre empreendedores aí em sua comunidade. A partir disso, o que mais chamou sua atenção após conhecer essas histórias? Você vai colocar aqui na letra A. Na letra B. A história que você pesquisou e conheceu é importante para Itapania. Você considera essa história que você investigou aí, entrevistando algum parente, algum familiar, algum vizinho. Você considera essa história importante para Itapania? Essa pessoa que você, essa pessoa é conhecida e valorizada pela comunidade? Após investigar aí, você entende que essa pessoa é valorizada aí na sua comunidade ou no município? E na letra C. De que maneira essa história pode inspirar o seu futuro? De que maneira a história, a partir do momento que você conheceu a história dessa pessoa, ela inspira o seu futuro? O que mais? O que ela fez que você pretende fazer ou que despertou algo interessante que você quer desenvolver daqui para frente? Tá certo? De que maneira essa pessoa pode lhe inspirar? Tá certo? Assim que você concluir, você vai lá e passa a atividade para que o professor possa avaliar e dar o seu feedback. Tá certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto em sala de aula quanto no formato remoto. Tá certo? Também tem os professores que estão aí em sala de aula, prontos para ajudar no desenvolvimento das nossas atividades. Ok? Saudações, bons estudos. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, sugestões lá nos comentários. Bons estudos e até as próximas semanas. Bons estudos e até as próximas semanas.